Pessoal, beleza? Olha só, hoje eu vim aqui pra mostrar pra vocês um pouco mais desse jogo aqui, cara, que eu anunciei quando ia ter o lançamento global dele e já faz mais de dois anos, cara, que eu tenho comentado se esse jogo lança ou não lança, enfim, acontece que lançou, se você acompanha o canal que você viu que lançou, inclusive eu já faço já, ó, dou um toque pra você, cara, como assim você tá assistindo esse vídeo e não tá inscrito no canal? Meu irmão, aqui no Veio Pop a gente fala de jogo, cara, fala de cultura nerd, cultura pop, tem de tudo e eu anunciei, eu dei um toque pra galera que acompanha o canal quando que foi o lançamento global e hoje eu vou tá dando um briefing aqui mostrando um pouco pra vocês, então não vacila não, cara, se inscreve no canal, se inscreve com o sininho, que sempre que tiver alguma novidade você vai tá por dentro, tá? E aproveita, dá uma xeretada na playlist aqui no canal, você vai ver que tem muita coisa bacana, muita curiosidade, muita nerdice, cara, e muito desse universo de jogos, você vai curtir bastante. Mas, voltando aqui, eu tinha comentado que ia lançar, cara, esse jogo aqui, falei do lançamento global e eu já quero mostrar algumas coisinhas pra você que tá jogando ou pra você que quer jogar, coisas que você tem que fazer periodicamente nesse jogo, cara, e ó, esse é aquele jogo que você tem muita coisa pra fazer, meu irmão, tem muita coisa mesmo, você consegue ficar horas e horas preso aqui, amarrado no jogo, porque tem muita coisa mesmo. Mas eu quero mostrar uns detalhezinhos que podem ajudar bastante você no seu desenvolvimento aqui do jogo, beleza? Então, bora lá, vamos ver um pouco mais sobre isso. Primeira coisa, aqui quando você tá no teu quartito, cara, por incrível que pareça, limpe o quarto, ó, parece engraçado, mas você pode encontrar algumas sujeirinhas aqui, isso também ajuda em algumas conquistas, e você também vai encontrar, ó, que coisa, moeda, cara, você pode encontrar um dinheirinho, mesmo que seja pouco, o máximo que eu encontrei aqui no quarto foi 20 moedas, mas você fala assim, pô, ô, velho, mas por que que as moedas são importantes, cara? Na verdade, o recurso mais importante nesse jogo, pra ainda mais quem conhece lá o meta chinês, cara, é moeda pra poder upar as cartas, então, a primeira dica vai ser essa, Explore Hogwarts atrás de baús, e tem muito baú, os baús, eles spawnam de dois em dois dias, então, você já tem essa diquinha aqui, quando você sair do seu quarto, o ideal, na verdade, é dar aquela xeretada, claro, pro documento da casa que você é, mas vai lá pra parte superior, cara, o andar mais alto, e procura se aqui vai ter algum baús ítio, ou em algum desses locais tem baús ítios, tá, baú ou alguma outra coisa, e sempre vai andando, cara, ó, explora Hogwarts aí, pra ver se você consegue encontrar ou moedas ou outros itens, tá, Então, eu quero mostrar aqui um exemplo bem prático de locais que eu sei que tem algumas moedas, tá, e outra coisa, não só nos corredores de Hogwarts, cara, em algumas salas, quando você entra ali na sala, dá uma explorada, dá um rolezinho, é um negócio que você vai perder no máximo aí, cara, 5 minutinhos, e tenta recolher, ó, os itens que tem, olha só, 200 de gold, mais 5 de outra, de uma outra moeda aqui do jogo, dá esse rolê maroto, toda sala, toda sala de aula, toda sala de aula tem, cara, então, não custa nada, vai, você vai perder 5 minutinhos pra dar esse rolezinho aí, Então, dá uma explorada, ao invés de olhar sala por sala assim, o mais interessante é você clicar aqui no mapa, e vir nas salas de aula, acaba sendo um pouco mais rápido, tá, mas eu quero mostrar pra vocês aí alguns detalhezinhos, deixa eu separar essa escada pra descer, quero mostrar pra vocês alguns detalhezinhos aí, outro ponto, deixa eu olhar fora do castelo, depois a gente volta aqui dentro, mas, ó, lembra, cara, explora, explora mesmo, tá, a parte interna aqui de Hogwarts, você não vai se arrepender, tá, vai ter muita moeda, alguns desses baús, né, alguns desses vasos, dão 200, 500 de ouro, então, você consegue pegar aí fácil, nesse rolê aí, em dois dias, a cada dois dias, você consegue pegar fácil, pelo menos, 2000 gold aí, por baixo, tá, e você vai começar a perceber alguns locais, sem, como, são os mesmos locais, sempre respawn, né, você vai começar a sacar quais são os locais, e aí, você vai sempre nesses locais, por exemplo, aqui no Sabudeiro, lutador, é um dos locais, outro local que sempre spawna, em volta do castelo, inclusive, eu já dou esse link, entra, dá um rolezão aqui, envolve-se geral, você vai ver que tem muitos locais, geralmente, assim, ó, nos cantinhos, ó, lá, tem aqui que provavelmente eu deixei de pegar, vamos ver quanto que vai vindo, Beleza, veio, 50 gemas azul, essa gemas azul é aqui pra você upar os seus ecos, e aí, eu já dou uma dica, não use a gema azul pra upar o eco, você vai precisar muito dessa gema azul, futuramente, pra poder trocar as cartas, ó lá, ó, mais 200 de gold, pra trocar as cartas dos ecos, tá, Então, meu irmão, ó, dá esse rolezinho em Hogwarts aí, sempre olha nos cantinhos, é, você com o tempo vai estar percebendo que sempre re-spauna nos mesmos locais, deixa eu ver aqui, ó lá, ó, vamos ver o que vai vir, opa, mais 5 aqui, beleza, esse, esse ouro aí, essa moedinha de ouro aí, que não é bem a moeda de ouro, ela vai ser boa pra você comprar coisas na loja, tá, Sempre velece, ó, esses cantinhos aqui, ó, são locais que geralmente aparecem, tá, então, fica sempre de olho no cantinho, você vê alguma coisa brilhando, enfim, essa é a primeira dica, cara, explora Hogwarts, é, de dois em dois dias, pelo menos, pra você poder tá recolhendo gold, tá, cara, isso vai te ajudar demais na gameplay. Outra coisa, meu irmão, entra lá, faz as suas missões diárias, cara, a galera às vezes esquece, missão diária ajuda demais você conseguir recurso, conseguir chave, que é o que vai ajudar você a opar a sua conta. Eu, você pode ver aqui, eu já tá com as missões inteiras completas, tá, então, faz todo dia missão diária. E, quando você clica lá na temporada, você vai ver que tem uma coisinha aqui, ó, clube de dança, o jogo tá tendo muito evento simultâneo, cara, vai lá no clube de dança, vê as tarefas do clube, você vê que tem tanto tarefa diária, quanto tarefa de temporada, essas tarefas, elas sempre dão recurso, cara, você vai ver qualquer jogo nessa pegada, que é de gotcha, de gacha, né, que você tem que, você precisa de recurso pra poder catar carta, enfim, você tem que fazer essas coisas, é um jogo que vai te prender mesmo. Mas beleza, vamos ver mais um ponto aqui, é, tarefa diária, opa, uma coisa que é extremamente importante, se você já está em uma equipe, meu amigo, faça a missão da equipe, cara, da guilda. Essa missão, geralmente, também, ela vai dar recurso pra você tá upando e você vai ajudar demais a sua equipe. E como que você faz? Entra lá na sala da equipe, vai lá no fundo, eventos de guilda. O ideal, você vai ver que sempre tem várias criaturas pra você tá, tá, tá derrotando, né, e tem uma quantidade de vezes que você pode fazer isso por dia, no caso, no máximo duas vezes. Mas aproveita, cara, faz lá, e o ideal é fazer com mais pessoas que isso ajuda a dar dano. E assim que você fizer, vem aqui no mercador e troca, tá, infunde aí os itens que você ganhou. Depois eu vou fazer isso daqui pra ajudar na habilidade de exploração quando você estiver fazendo alguma batalha, beleza? E essa batalha, geralmente, são coisas envolvendo a guilda, tá, jóia? Então, coisas pra vocês fazerem todos os dias, cara. Entra lá, faz essas batalhas. Ah, um detalhezinho aqui que eu vi, deixa eu voltar aqui nesse evento, mas faz todo dia. Ajuda demais a guilda publi aqui de evento, beleza, de banner pro pessoal. E, gente, isso aqui que eu tô falando pra vocês é pra quem é free to play, cara, quem não vai gastar nenhuma bufunfinha. Olha só, a gente tá aqui derrotando Cris do Ovo de Dragão, cara, falta 2%. Nossa, 2%, o primeiro caboclo que entrar aqui consegue derrotar aqui, tá, vai ser muito fácil. Dá pra fazer esses 2% solo. Mas bacana. E o que que tem nesse jogo, cara? Felipe, você me falou que é um jogo que prende, que tem muita coisa pra fazer. O que que tem, tá? Dá uma olhada. Primeiro item, eu vou entrar aqui, clube de duelos. O jogo, ele tem uma parte que é de PVP, player versus player, tá? E tem uma parte que é você contra a máquina, tá? O PVE. E, assim, uma das partes mais significativas do jogo é essa questão do PVP, onde você pode jogar solo e também pode jogar duo. Então, você pode entrar aqui, você vai montar o seu deck com as cartas. Depois eu vou mostrar um pouquinho mais sobre os decks, tá? E, cara, fazer batalha é a vontade. E eu vou te mostrar, ó, esse deck do Newt. Que eu uso que, cara, ó, tá. Tá muito interessante. Mas vamos lá. O que mais que tem aqui? A gente tem batalha, que é esse o PVP, né? Pode ser solo ou duo. Você vai ter também aulas, cara. Que nessas aulas você vai ter desde estudo dos trouxas. E aí eu já vou fazer até uma crítica aqui à Warner, cara. Que é a produtora do jogo. Cara, como que assim vocês não têm um padrão de tradução muggles? Cara, é estudo dos trouxas. Até quando você vai ler as questões ali, às vezes fica confuso. Porque eles não utilizaram a tradução que é dos filmes, né? Ou que é dos livros. Isso é muito ruim. Eles manteram alguns termos em inglês. Então, a gente vai se acostumando com o tempo. Mas veja as aulas que tem pra serem feitas. E nessas aulas você também vai ter algumas missões, tá? Algumas aulas são, por exemplo, de pergunta e resposta. Outras são de batalha. Outras são de você fazer um desenho e conseguir interpretar. Tem, cara, tem muita coisa. E assim, nem todas as aulas estão disponíveis todos os dias, tá? Então, quando você olha lá, de segunda tem encantamentos, História da Magia, ter essa defesa contra a Magia Negra. Podia ser a Arte das Trevas, mas tudo bem. Olha lá o que eu falo. Problema de tradução aí, né? Quarta tem outras. Enfim, cada dia da semana, cara, tem uma. E algumas acabam acontecendo. No final de semana a gente vai ter todas, né? Como tá anunciando aqui em cima. Então, entra lá, cara. Só pra dar um exemplozinho, tá? Você vê, quando eu entro aqui, ó. Na defesa contra a Arte das Trevas, tem algumas missões aqui para serem feitas. E com essas missões você vai upando, você vai melhorando. E você vai ganhando mais brinde. Ó, no caso aqui, quando eu melhorar, completar 10 tarefas, eu já tenho 6 completas já, eu consigo melhorar minha classificação e vou ganhar alguns brindes aí. Então, é muito importante, cara. Pra você que quer entrar nesse universo desse jogo aqui, tá fazendo essas coisas, porque isso vai te ajudar a upar muito mais rápido, cara. Então, isso vai ser, é uma dica valiosa, beleza? Mas bora lá. Duelo, tem aula, o que mais que tem? Clube de dança, cara. E olha só, pra quem já jogou aqueles jogos de clicar na tela, ver dancinha, sabe? Com base de clique, vai ter também. E você consegue jogar tanto com uma pessoa, quanto com um personagem, um personagem eletrônico aí, tá? Algum personagem do jogo, tá? Então, tem, cara. E assim, eu confesso que é divertido. Tem, se não me engano, 6 ou 7 músicas e é divertido. Mas é aquele esquema de clicar na tela e aí você vai clicando de acordo com onde vai aparecendo a bolinha. Eu não vou mostrar agora, senão o vídeo vai ficar extremamente grande. Dá pra fazer, se vocês quiserem. Inclusive, se vocês quiserem, coloca aí, faz um comentário que eu faço um vídeo. Só mostrando como que é cada, em detalhe, cada parte, cada aula, cada detalhe aí do jogo. Mas conforme você vai clicando, seu personagem vai fazendo combos de dança, né? Se você errar e não apertar nada, a música não para. Não é igual Guitar Hero, né? Porque se você errasse tudo, a música parava, mas é isso aí. É basicamente isso. E eu preciso confessar uma coisa pra vocês que, cara, por incrível que pareça, eu curto essa parte do jogo. Eu curto. As músicas são bem interessantezinhas e é bem difícil o nível 4 e o nível 5, pelo menos, né? É bem complicadinho. Mas beleza, a gente tem lá. Vamos voltar, recapitulando. Primeira coisa, faz a exploração de Hogwarts. Segunda, aproveita, se você curte esse jogo de batalha, cara, tipo Clash. Aqui é um jogo que tem uma dinâmica muito mais frenética, né? Do que o Clash, considerando. Vão ter as aulas e uma das partes que você mais pega recurso é a Floresta Proibida. Porque na Floresta Proibida, cara, é onde você vai ficar farmando recurso. E aí você consegue fazer tanto a parte solo quanto a parte em grupo, tá? Então eu tenho aqui à esquerda a parte solo e à direita a parte em grupo, onde você pode convidar algumas pessoas aí, amigos da guilda, alguns camaradas pra jogar junto. Inclusive é bem legal, porque o jogo tem um chat ao vivo, cara. E isso aqui é uma coisa interessante. Você pode ir conversando, ajustando algumas estratégias com a pessoa ali ao vivo. Mas eu sempre acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente nunca sabe quem é a pessoa que tá do lado. Às vezes pode ter uma criança. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, beleza, gente? Em relação a essas coisas de chat. Mas chegando a um ponto no jogo aqui que você vai liberar o carro da família Weasley e ele vai tá farmando pra vocês os itens automáticos. Então você não precisa ficar entrando na Floresta Proibida a vida inteira, cara. Isso é ótimo, porque ele vai farmando os itens pra vocês. No caso, meu carro ele farma no máximo 20 horas, que é baseado no ranking que eu estou, tá? Mas sempre venham aqui e peguem, porque aqui eles vão te dar ou te dando ouro, entre alguns outros recursos que vão ser valiosos no desenvolvimento do jogo. Belezeira? E gente, basicamente, essas são as dicas iniciais. Cara, o jogo tem muita coisa pra fazer e o ideal é você fazer todas elas, todos os dias. Então você vai pegar pelo menos aí, fácil, 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 uma hora do seu dia, cara, pra poder tá fazendo tudo isso. Inclusive é até esse ponto, se você tem esse tempo, esse jogo vai te prender muito, cara. Caso contrário, você vai ver que você vai ter um desenvolvimento mais lento, mas isso também não interfere, tá? Você pode se divertir muito com o jogo, mesmo não tendo essa pressa frenética que a galera acaba tendo no começo, beleza? Então, pra fechar aqui, eu quero mostrar pra vocês um pouco do deck que eu tô usando. Vou entrar aqui no clube de duelos. Eu tô usando um deck muito diferente, cara, que eu confesso que não vi ninguém usando. Um deck que tá dando muito bom, que é esse deck do Newt. E eu quero mostrar pra vocês aqui, ó, pelo menos as últimas, eu já tô com um acumulado de vitórias bacana. Aqui eu fui testar um deck da Hermione que também deu certo. Mas eu tô usando esse deck aqui do Newt, cara, que tá dando bastante vitória. E aí eu vou fazer um combinado com vocês, cara. Coloca nos comentários aqui se você quer saber qual que é esse deck, que eu prometo pra vocês eu faço um vídeo só mostrando esse deck e como se joga com ele. Belezeira? Então é isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Aproveita, se diverte com o jogo. É um jogo divertido, cara. É um jogo pra você jogar com galera, tá? Com pelo menos mais uma ou mais duas pessoas, dependendo do que você for fazer. E eu tenho certeza que pra quem é fã de Harry Potter, vai curtir com algumas referências que o jogo traz. E se você não é fã de Harry Potter, mas é fã desse estilo de jogo, cara, tenho certeza que você vai curtir porque o jogo tem muito tipo de entretenimento, tem muitos desafios diferentes e sem dúvida vai ser interessante pra você, beleza? É isso aí. Não esquece, cara, de se inscrever no canal, que sempre que tiver alguma novidade de algum jogo aí desse universo dos games, eu vou estar trazendo pra vocês aqui. Belezeira, gente? É isso aí, vou deixar no final aqui duas playlists, tá? Pra vocês estarem acompanhando aí e tá curtindo mais tempo com a gente, beleza? É isso aí, valeu!